Santo, Santo, és Tu, Senhor, meu Deus Meu Deus, vou subir com Jesus Vou morar no céu, no céu Santo, Santo, és Tu, Senhor, meu Jesus Santo, Santo, és Tu, Senhor, meu Deus Meu Deus, voarei com meu Jesus O Senhor, meu Deus, meu Salvador Santo, Santo, és Tu, Senhor, meu Jesus Voarei com meu Jesus, o Senhor, meu Deus Voarei com meu Senhor, voarei com meu Jesus Santo, Santo, és Tu, Senhor, meu Jesus Jesus A oração é a chave que abre o céu Onde o crente falar com Deus É grande luta, escuta as provas E também a friçói da oração Ou do crente falar com Deus Vai orando, vai orando Vai orando, vai orando O que o Senhor te responderá A oração é a chave que há A oração é a chave que abre o céu O que o crente fala com Deus O que o crente fala com Deus É grande luta, escuta as provas E também a friçói da oração O que o crente fala com Deus Vai orando, vai orando, que o Senhor te esconderá. Vai orando, vai orando, que o Senhor te esconderá. Na oração o crente chora e recebe vitória na oração, quando o crente fala com Deus. Na oração o crente chora e recebe vitória na oração, quando o crente fala com Deus. Vai orando, vai orando, que o Senhor te esconderá. Vai orando, vai orando, que o Senhor te esconderá. Vai orando. Jesus, vem me ajudar, a levar a minha cruz, para o dia eu chegar no céu. Cantando o hino, Santo, Santo é o Senhor. Santo, 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 és tu, meu Jesus. Santo é o teu nome, Santo, Santo é meu Deus. Eis-me aqui, perante ao céu altar, cantando o novo hino, Santo, Santo, és tu, meu Deus. Santo, Santo é o teu nome, Santo, Santo, és tu, meu Deus. Eis-me aqui, perante ao seu altar. Para o dia eu chegar no céu, para o dia eu chegar no céu, cantando o hino, Santo, 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 é o teu Senhor. Santo, 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 és tu, meu Jesus. Santo, Santo, é o teu nome, Santo, és tu, meu Deus. Santo, Santo, é o teu nome, Santo, és tu, meu Deus. Santo, 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 és tu, meu Deus. Santo, Santo, é o teu nome, Santo, és tu, meu Deus. Santo, Santo, és tu, meu Deus. Santo, Santo, és tu, meu Deus. Santo, és tu, meu Deus. Santo, és tu, meu Deus. Deus, Deus, tu, meu Deus. Deus, tu, meu Deus. Deus, tu és criador, do céu e da terra e do mar. Deus, Deus, tu, meu Deus. Deus, tu, meu Deus. Deus, que me curasse. Deus, que me librasse. Minha vida é do perigo e terrível mal, Deus, como és tão grande, poderoso és tu, Senhor, maravilhoso és tu, meu Deus, és tu, meu Deus, és tu, meu Deus. Poderoso és tu, Senhor, maravilhoso és tu, meu Deus, és tu, meu Deus, és tu, meu Deus. Deus do universo, Deus do ex-criador, do céu e da terra e do mar, Deus como és tão grande, Deus quer me curar-se, Deus quer me livrar-se, minha vida é do perigo e terrível, Deus como és tão grande, poderoso és tu, Senhor, maravilhoso és tu, meu Deus, tu és rei, és tu, meu Deus, poderoso és tu, Senhor, maravilhoso és tu, meu Deus, tu és rei, és tu, meu Deus, Deus do universo, Deus do universo, Deus do ex-criador, do céu e da terra e do mar, Deus do universo, Deus, como és tão grande Deus, que me curasse Deus, que me livrasse Minha vida do perigo e terrível mal Deus, como és tão grande Poderoso és tu, Senhor Maravilhoso és tu, meu Deus Tu és Rei És tu, meu Deus Poderoso és tu, Senhor Maravilhoso és tu, meu Deus O meu Deus aqui está Aqui o meu Deus está O meu Deus Ele hoje vai falar O meu Deus aqui está Aqui o meu Deus está O meu Deus Ele hoje vai falar Eu sou contigo Sempre ao seu lado Ora mais Um pouco mais Eu sou contigo Sempre ao seu lado Ora mais Um pouco mais As provas que estás passando O teu Deus está contemplando Ora mais Ora mais Tu verás A glória de Deus As provas que estás passando O teu Deus está contemplando Ora mais Tu verás A glória de Deus Eu sou contigo Eu sou contigo Sempre ao seu lado Ora mais Um pouco mais Eu sou contigo Sempre ao seu lado Ora mais Um pouco mais Um pouco mais Eu sou contigo Eu sou contigo Sempre ao seu lado Ora mais Um pouco mais Eu sou contigo Sempre ao seu lado Ora mais, um pouco mais O meu Deus aqui está, aqui O meu Deus está, o meu Deus Ele hoje vai falar O meu Deus aqui está, aqui O meu Deus está, o meu Deus Ele hoje vai falar Eu sou contigo, sempre ao seu lado Ora mais, um pouco mais Eu sou contigo, sempre ao seu lado Ora mais, um pouco mais Ora mais, um pouco mais Ora mais, um pouco mais Já é Já é madrugada, me levanto a orar O anjo chegou a me despertar Eis-me aqui Eis-me aqui Já é madrugada, me levanto a orar Me levantei Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Perante um altar Eis-me aqui Eis-me aqui Perante um altar Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Já é madrugada E levanto a orar E levanto a orar Quando eu vi o alguém me chamar, era mais um beijo, me despedando. Se é malvada, me levantar, me levantar, me levantar, me levantar, me levantar. Se é malvada, me levantar, me levantar, me levantar, me levantar. Se é malvada, me levantar, me levantar, me levantar. Se é malvada, me levantar, me levantar, me levantar. Se é malvada, me levantar, me levantar. As provas também, as provas também. Jesus, tu és minha luz, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, sou de Jesus. O caminho de espiãs. Jesus, Jesus está comigo. Nada me acontece, eu sou de Jesus. 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 O caminho te expirou, Jesus está comigo. Nada me acontece, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Milhares de anjos voando, milhares de pessoas lá no céu. Foi o meu Deus que preparou e guardou, Deus irmão que estava nos céus. Vou contemplar a face do meu Deus, quando Jesus vier me buscar. Eu irei morar no céu. Milhares de anjos voando, milhares de pessoas lá no céu. Foi o meu Deus que preparou e guardou, Deus irmão que estava nos céus. Vou contemplar a face do meu Deus, vou contemplar a face do meu Jesus. Quando Jesus vier me buscar, eu irei morar lá no céu. Milhares de anjos voando, milhares de pessoas lá no céu. Foi o meu Deus que preparou e guardou, Deus irmão que estava nos céus. Milhares de anjos voando, milhares de anjos voando, milhares de pessoas lá no céu. Foi o meu Deus que preparou e guardou, Deus irmão que estava nos céus. Música 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 Sei que um dia iremos descansar No céu com meu Senhor, meu Jesus Sei que um dia iremos morar com meu Jesus Lá no céu eu cantarei também Oh, vencei, oh, vencei Das lutas da prisão de Deus Oh, vencei, oh, vencei Das lutas da prisão de Deus Oh, vencei, oh, vencei O que é campeão dos seus caminhos Santo Senhor Oh, vencei, oh, vencei Oh, vencei, oh, vencei Das lutas da prisão de Deus Oh, vencei, oh, vencei Das lutas da prisão de Deus Oh, vencei, oh, vencei Oh, vencei, oh, vencei Lá vem o moço Nas dúvidas do céu O nome dele se chama Jesus Oh, vencei, oh, vencei Sei que um dia ele vem Buscar os fiéis aqui da terra Oh, vencei, oh, vencei Oh, vencei, oh, vencei Lá no céu Lá no céu Lá vem o moço Nas dúvidas do céu O nome dele se chama Jesus Oh, vencei, oh, vencei Sei que um dia ele vem Buscar os fiéis aqui da terra Oh, vencei, oh, vencei Lá vem o moço, nas nuvens do céu O nome dele se chama Jesus Sei que um dia ele vem Buscar os fiéis aqui da terra Oh, irmão, morar em cristianos Para o dia viver Lá no céu, como eu, eterno Deus Que reeditou Jesus Meu Deus, lá vem o moço, nas nuvens do céu O nome dele se chama Jesus Deus, lá vem o moço, nas nuvens do céu Eis-me aqui Eis-me aqui, meu Deus Eis-me aqui Que joelho eu estou Te pedindo perdão Meu Deus, eis-me aqui Curifica meu coração Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Meu Deus Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Purifica meu coração Santifica minha vida Meu Deus Eis-me aqui Eis-me aqui Meu Deus Eis-me aqui Eis-me aqui, eis-me aqui, meu Deus Eis-me aqui, eis-me aqui, que joelho eu estou te pedindo, perdão Meu Deus, Eis-me aqui, purifica meu coração, santifica minha vida Meu Deus, eis-me aqui, purifica meu coração, santifica minha vida Meu Deus, eis-me aqui Meu Deus, eis-me aqui Música Jesus, vem me ajudar, Jesus Carregar a minha cruz Para o dia eu chegar no céu Jesus, vem me ajudar, Jesus Carregar a minha cruz Jesus, vem comigo, me ajuda e carrega a minha cruz Meu Deus, eis-me aqui, meu Deus Meu Deus, eis-me aqui, meu Deus Me ajude carrega a minha cruz Jesus, fica comigo, me ajuda e carrega a minha cruz Meu Deus, já é madrugada Meu Deus, já é madrugada Eis-me aqui, meu Deus Com a face do pôs estou O anjo aqui chegou Trazendo minha vitória Receba, receba sua vitória O anjo aqui, ele está O anjo aqui, meu Deus, eis-me aqui Senhor, Jesus Carregar a minha cruz Senhor Jesus, fica comigo O anjo aqui, meu Deus, eis-me aqui O anjo aqui, meu Deus, eis-me aqui Vem me ajudar, levar a cruz Para o dia eu chegar Na Nova Jerusalém Aonde vamos morar Senhor, Senhor Jesus Fica comigo Fica comigo Fica comigo Sem que nada sou Ó Senhor Jesus Vem me ajudar Levar a cruz Para o dia eu chegar na Nova Jerusalém Aonde vamos morar Senhor Jesus, fica comigo Sem ti nada sou, ó Senhor Ó meu Deus, vem ajudar a levar a cruz Para o dia eu chegar na Nova Jerusalém Aonde vamos morar Senhor Jesus, fica comigo Sem ti nada sou, ó Senhor Jesus, vem me ajudar a levar a cruz Para o dia eu chegar na Nova Jerusalém Aonde vamos morar Senhor Jesus, fica comigo Sem ti nada sou, ó Senhor Senhor Jesus Senhor Meu Deus, ex-me aqui Cansado estou, ó Senhor Senhor Jesus, vem me ajudar a levar a cruz Para o dia eu chegar na Nova Jerusalém Aonde vamos morar Aonde vamos morar Ó Senhor Jesus, adorarei ao teu nome Ó Senhor Jesus, adorarei ao teu nome Ó Senhor Jesus, adorarei ao teu nome Senhor Jesus Senhor Jesus, adorarei ao teu nome